E aí pessoal, beleza? Estou aqui para o lado da água espalhada novamente, a entrada dos pereiros aqui, no condomínio Lago dos Pássaros. É isso aí. Estamos dando uma volta aqui, está certo? E conhecemos esse maravilhoso lugar. Está certo? É isso aí. Daniel, cadeira de fogo, misturado com muita benção. E está vindo a musga nova para o canal aí, hein? É isso aí. Vocês vão curtir, vai ser bacana. E vamos lá então, ver se vamos conseguir pegar o trem passando. É isso aí. Aqui é o condomínio Lago dos Pássaros. É, estrada Tostereira. É isso aí. Uma férias legal aqui. E hoje, andando aqui, conhecendo mais algum lugar que faz muito tempo que eu não passava. Né? Olha que legal. Bacana por aqui. É isso aí. Vamos tentar pegar o trem de Satois, Satois, Sérgio lá. Vamos ver se conseguimos pegar. É isso aí. Estamos lá em Satois, Dostereira. É isso aí, sentido calcário do alto. Vamos ver se vai dar para pegar a rabeira do trem. Vamos ver se vai dar para pegar a rabeira do trem. Vamos ver se vai dar para pegar a rabeira do Drum. Vamos! É o vídeo, pô! Tudo bem que tá passando, hein? Caraca, tudo bem que tá passando ali agora na hora que a gente vai conseguir Ah! Esqueciar ela tem uma menina na pra! Tinha rota! Aí eu vou mostrar o que está em casa Não é uma radeira ou não é uma radeira O que é isso? É pessoal, o pessoal é um cargueiro, mas só no gás de calhada, pensa no que tem cargueiro, hein? Esse aqui faz um pós-cargueiro, ele que leva a mercadoria em vários lugares de cidade, quebra um gás de demêndo, esse que tem cargueiro, hein? Antigamente era de passageiro, antigamente era de passageiro, agora é um pencageiro, é um peito em torte de carga. É muito legal esse tipo de região, tem umas molecadas que estão aqui em cima dele e vai até para a praia, vai até para Santos. E ele vem de longe, está saindo para cima, vai até para lá. Vamos final, viu? Vamos final, viu? Vamos final. E aí, viu? Olha o final, viu? A férias da empresa, a linha do trem, a mão do trem está saindo ali. E aí, viu? Não dá. Não dá. Tá me tapar para me pegar o sol. Só bebeu um chilo, um chilo. Só bebeu um chilo. É isso aí, ó. Trem cargueiro, hein? Trem cargueiro aqui na Estrada dos Pereira. Você que está aí no canal Daniel Cadeira de Fogo, trazendo esse conteúdo legal para vocês. Vinhamos aqui, ó, com a minha cadeira motorizada. E aí, ó, já naquele rolê maroto. E é só vitória, hein? É. Tive o prazer de estar mostrando mais uma vez para vocês. Exclusivo aí, tá certo? Ao vivo e a cores. O trem cargueiro aqui, que leva transporte aí para vários lugares do planeta Terra. Tá certo? É isso aí. Grande abraço, tudo de bom e de belo. E vamos embora. É isso aí, pessoal. Tudo bem, meu querido? Você viu aí o trem? Que coisa linda, hein? Aí, vamos aqui, ó, continuando aqui. É, vou ir mais devagar agora, que eu estava ali, quase um trem, né? Estamos aqui na Estrada dos Pereira. É, curtindo esse caminho maravilhoso aqui, ó. Tantagem maravilhosa, mais vindo tarde. Não sei que horário que vocês estão vendo esse vídeo aí. Mas, meu querido, meus queridos, estamos juntos, viu? Deixa um comentário aí na comunidade. Você que é novo, que você viu no canal aí, a bandeja. Tá certo? De paraquedas. Deixa aí um comentário na comunidade. Aí eu vou estar lá, se dando, editando também, tá certo? E não esquece de deixar aquele like maroto, viu? É, não esquece também de ativar aquele sininho lá para que seja produzido, para a gente apostar. Que é de primeira mão para você. Tá certo, meu querido? É isso aí, ó. Olha aí. Vamos bem mais devagar agora. É isso aí, aqui é a Estrada dos Pereira. Aqui, alguns anos atrás, era tudo estar de terra e agora veio asfalto, né? Quero aproveitar essa passagem também e falar da minha viagem para Minas Gerais, né? Estamos aí dia 6 de abril. Estou indo para Alfenas, sul de Minas Gerais, onde eu morava. Estou indo lá para fazer um exame lá, a medição, né? Medir a cadeira para chegar a minha nova cadeira nova. Então, assim, para quem não sabe, em dois anos o Suzy me dá uma cadeira nova. Mas aqui em São Paulo eu não consigo. Só lá mesmo em Alfenas, no sul de Minas. Aí a gente vai ter que ir para lá duas vezes, né? Mas vai agora dia 6 de abril. E vamos lá para fazer as medidas da cadeira de roda. E após três meses voltar para buscar a cadeira de roda motorizada novamente. A cadeira tipo essa aqui. Mas é que me quebra muito o gai aí. Onde eu vou, né? Fica muito bacana para mim, né? E deu de jaca agradecer aquelas pessoas que estão dando aquela oferta maroto, né? De de jaca agradecer um por um aí. Que Deus abençoa grandemente você que está ofertando para essa viagem. Tá bom? Decorrer, quando a gente completar aí, a gente vai estar fazendo um vídeo. E falar um por um aí das pessoas que estão patrocinando essa viagem aí. Tá certo? É isso aí. Daniel Cadeira de Fogo. Não esquece aí de inscrever no canal. Deixar aquele like maroto. E Deus abençoe a todas. E Deus abençoe a todos.